Com um cestinho de lixo já? Com esses aramados todos? Ah não, puxa o cestinho pra mostrar pro pessoal. Olha que sensacional. Deixa aberto, deixa aberto, deixa aberto. Eu acho legal na Adelana, até caiu, não tem problema, não tem problema. A gente coloca aqui só pra você ver, olha, as soluções que a Adelana oferece pra você, tá? Olha só esta gaveta aqui. Olha o espaço que você tem. A de baixo também. Vamos abrir a de baixo aqui, mostrar pro pessoal de casa. A gente quer dar um exemplo de preço nessa cozinha aqui na loja da Adelana. Sem o eletrodoméstico. Deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui. Sem o eletrodoméstico e sem o granito. Quanto? Seis parcelas de 445 reais. Se quiser o granito, vai? Se quiser o granito, vai, porque nós temos uma moraria própria. E não, mas fala, dá um desconto no granito. 20%. Fala, pô, assisti um Shopping Tour, eu quero comprar um granito, 20% desconto no granito. Legal, tem muitas outras opções pra você, tem dormitórios, áreas de serviço. Adelana, tá há quantos anos no mercado? Há mais de 18 anos. Olha só que sensacional. A maior loja, com o menor preço, com o ISO 9001, a única fábrica de móveis planejados que leva o ISO 9001. Olha, gente, a gente apresentou um pedacinho do que é Adelano pra você, do que é essa loja, que segundo as estatísticas, segundo o que consta, é a maior loja Adelano da América Latina. Com o menor preço. Avenida Rebouças. 2.492, com estacionamento próprio, te aguardando. O telefone é 3082-0606. Vem. Corre aqui. Adelano.